Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto polêmico, o nosso amigo ou vilão Bolga Grip, usar, não usar, confere aí Bom galera, se tratando de segurar o peixe, todo mundo adora usar esse amiguinho aqui, esse equipamento para pesca, feito para nossa segurança galera só que muita gente usa este equipamento aqui de mau uso então eu classifico como Bolga Grip, não vilão, e sim um nosso amigo, conselheiro ele é um cara que vai te ajudar a não se machucar porém, o mau uso dele acaba ferindo muitos peixes como por exemplo, a peixe que não há necessidade de você pegar ele com o Bolga Grip exemplo, peixes que não tem a dentição, uma dentição que vá te causar perigo por exemplo, com uma carpa, robalo até no caso, dependendo do tamanho do robalo não é necessário você usar o Bolga Grip o cara às vezes pergunta para mim, pô mas se eu não usar o Bolga Grip e eu quero pesar, porque muitos desses Bolga Grip, como eu tenho esse meu aqui ele tem uma balança, e onde ela limita o peso do peixe ela vai te dar a libragem, uns que nem o meu tem libra e tem pelo, tem um quilo para saber o peso do peixe mas eu vou dar uma dica para vocês do seguinte caso você queira pesar seu peixe não que você às vezes não tenha nem até uma um Bolga mas você tenha uma balança use o simples fato a simples dica que eu vou lhe dar que é o que? se você tiver aquele tapete com alça, você pode colocar o seu Bolga a sua balança na alça e levantar que ele vai te dar o peso, se você quiser descontar depois você pesa com a hora que deu a sua a sua bolsa no caso, essa cesta que o pessoal coloca para pesar peixe que muitos pesqueiros tem e eu aprovo, eu acho legal ou, se você tiver com o seu Passaguá esse aqui é de malha grossa mas hoje tem aqueles de malha bem mais fechada que eu também recomendo você pesa ele antes marca aqui, no caso alguns deles já tem até o peso dele para você ter uma ideia de quanto isso aqui você pesa com o peixe devidamente dentro do seu Passaguá você pega em alguma extremidade segura e levanta no caso aqui, mais próximo da borda ele vai estar acomodado aqui você levanta e ele vai o teu Bolga ou tua balança vai te dar o peso e aí você desconta no caso o peso do teu Passaguá mas se falando de segurança lógico, tem peixes pequenos que se debatem demais o ideal é que você use o Bolga Grip mas simplesmente faça assim você pega o peixe que está vindo em sua direção já vem de boca aberta você coloca introduz na boca do peixe ali mesmo da água ele vai se debater um pouco acompanha o peixe com a mão e segura tá ele vai ficar mais calmo ele fica mais calmo você mantém isso aí depois a gente vai mostrar num vídeo pescando como é que se faz o manejo com o Bolga Grip você não quer botar a mão na boca do peixe para tirar sua foto simplesmente você está com o Bolga introduzido aqui na na boca dele você vira o Bolga nessa posição né a boca dele está aqui você está com o Bolga aqui na na boca dele você vira lateralmente para você se você quiser abrir você só torce o Bolga nessa posição aqui você virou ele aqui e torce ele vai abrir a boca dali você pode tirar a tua isca tranquilamente eu aconselho quando você coloca na borda do barco ou se não estiver na borda do barco quando ele estiver na água você já vem com o seu alicate já solte a sua isca e atire na água por que? para evitar algum acidente com você ou peixe se você por exemplo traz o peixe e fica com ele ali na boca para tirar a foto demorar se o peixe sacudir essa isca pode vir a soltar e vir em você e aí causar um ferimento tá galera? então isso aqui é um equipamento de segurança não foi feito para fazer peixe de penduricalho ficar lá segurando o peixe né naquela posição que não é o normal para ele pode ferir o animal pode né prejudicar a espinha dele ou algum órgão interno de tanto ele ficar sacudindo até você tirar foto não acomoda o peixe é simplesmente para conter por isso chama-se alicate de contenção para que evite que ele sacou da cabeça venha atirar a isca na gente ou coisa pior ok? fazer algum estrago pior na gente aí tá? trate bem do seu amigo né afinal ele está ali para te dar o prazer de pescar então já que ele fez isso nada mais honroso que tratar bem o seu companheiro de pesca o peixe tá? então use isso aqui com consciência tá galera pra mim não é um equipamento de que vá ferir o animal mas sim um alicate de proteção ao pescador que evita que a gente se fira e também devemos preservar o nosso amigo que é o peixe galera mais informações é só deixar nos comentários se inscrevam no canal por favor para a gente subir nas postagens também deixa o like para subir nas postagens ativa a sinetinha para novos vídeos você já ter diretamente seu e-mail ou no seu celular se você caso tiver o YouTube instalado já lá ele já vai te mostrar que o canal já está com um vídeo novo tá ok? um abraço galera bora pescar tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri